Na nona legislatura, a presidência registra a presença da ilustre deputada Ione Pieiro, do ilustre deputado Coronel Sando. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proporção da comissão e a debater assuntos relacionados à valorização das guardas municipais, especialmente aqueles que dependem de alterações na legislação federal para serem concretizados e a receber os integrantes da Marcha Azul Marinho, encontro de guardas municipais de diversos municípios mineiros. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues Coronel Sando e Ione Pieiro, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, a deputada e os deputados que a este subscrevem, requerem a vossa excelência dos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os impactos e consequências do regime de recuperação fiscal, projeto de lei 1202-2019, nas carreiras de policial e bombeiro militar, policial civil e penal, agente de segurança sócio-educativa e servidores administrativos da segurança pública. Para tanto, requer ainda que sejam convidados os secretários de Estado de Planejamento e Gestão e secretários de Fazenda, bem como entidades de classe, associações e sindicatos, assim e diante da importância do tema. Conto com o apoio dos pares. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e a deputada que aprovam permaneçam com o segundo. Aprovado. Gostaria aqui, ao término da aprovação da matéria, agradecer a deputada Ione Pieiro, que de forma, gentilmente, interrompeu sua viagem pelo interior do Estado para que pudesse estar aqui nos ajudando a cumprir a formalidade da comissão, que é o quoro mínimo de três deputados para aprovação de proposições aqui da comissão, no caso, o requerimento. Agradecer a presença do deputado Coronel Sando, que também, da mesma forma, estava em viagem pelo interior e veio nos atender. Eu queria, deputada Ione, se vossa excelência puder, fazer apenas aqui uma explanação melhor sobre esse requerimento e os impactos, porque o que a gente vê e ouve o governo dizer é uma coisa. E o que está por trás, deputado Coronel Sando, do regime de recuperação fiscal é muito mais grave e que muitos deputados ainda desta casa não se atentaram. O próprio secretário Matheus Simões, em uma última entrevista no Jornal Tempo, ele disse o seguinte, que concederia, na última audiência pública, inclusive ele falou isso aqui na Comissão de Segurança Pública, que o governo estava disposto a conceder a chamada revisão geral anual e que seria algo em torno de 8% o ano que vem. O governo Romeu Zema descumpre e vem descumprindo um acordo, um documento assinado em ata, eu fiz questão de oficiar a todos os deputados, fazendo a narrativa em ofício, caminhando a ata, ele descumpriu a ata de duas parcelas de 12. Agora o secretário Matheus Simões veio aqui à casa e disse que isso aqui já não vale mais nada. Ele disse textualmente, olha, essa ata não vale mais nada, pode jogar na lata de lixo. Então o governo Zema não tem compromisso, rompeu com a palavra, mentiu para as forças de segurança, quando mandou dois secretários de Estado assinar um documento e depois descumpriu. Bom, quando o secretário Matheus Simões chega, registra e agradeça a presença do deputado Bruno Engler, quando o secretário Matheus Simões vem a esta casa e diz que a ata não vale mais nada, inclusive o deputado Bruno Engler fez parte de todas as tratativas, assinou essa ata conosco, quando ele diz isso, ele joga um documento assinado por dois secretários e não sobe só por dois secretários não, na verdade foram seis, porque os chefes de polícia também assinaram o documento. No entanto, no dia 5 do 11, deputada Ione, ele esteve aqui em audiência pública. Ao ser questionado por este presidente sobre o cumprimento do documento, ele disse da seguinte maneira, deputado, eu tenho uma interpretação diferente do senhor, o governador Zema vetou as duas parcelas, a casa manteve o veto, portanto essa ata não vale mais nada, disse isso textualmente, como se um documento público assinado por seis secretários de Estado, deputados federais, estaduais, quinze sindicatos e associações não valessem mais nada. Bom, eu estou resgatando isso, deputada Ione, para que a vossa excelência possa entender a dimensão do problema. Ele veio aqui dizendo, olha, ao ser questionado sobre a recomposição e o documento, ele respondeu isso e disse o seguinte, olha, se aprovar o regime de recuperação fiscal, que é o 1202, que está na pauta, vender a Codemig, que eu não tenho problema nenhum, e alterar o regime jurídico dos servidores, e aí é bom que os servidores da Assembleia também ouçam isso, alterar o regime jurídico dos servidores públicos. Parece muito simples quando um secretário usa esta frase, mas o que ele está dizendo na prática, o policial legislativo, que está aqui, a consultoria, representada aqui na pessoa do doutor Matheus, o servidor Márcio, que é que representa os demais servidores da comissão, todos esses servidores do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, de todos os órgãos e poderes do Estado, civis e militares, sofrerão consequências, deputado Ione, devastadoras em suas carreiras. E, para exemplificar, deputado Bruno Engler, quando ele fala assim, olha, deputado, se aprovar o regime de recuperação fiscal, nós concederemos para as Forças de Segurança Pública, com a revisão geral anual, as carreiras da segurança pública, depois de duas décadas de trabalho deste deputado, de outras lideranças políticas, de comandos da instituição, das chefias de polícia, nós estruturamos as carreiras, deputado Ione, que o soldado, quando vai a cabo, depois de oito anos, ele tem um acréscimo de 15,7%. É dizer que, ao longo de nove anos, essa promoção não ocorrerá. Então, ele vai dar 8% de revisão geral anual e retira 16% na progressão ou promoção. Eu estou falando do soldado da PM e do bombeiro. Este mesmo soldado, deputado Bruno Engler, ao longo desse período de nove anos, que é a vigência do regime de recuperação fiscal, ele teria mais um ADE, os que são da época do ADE, ou seja, pós-reforma administrativa, emenda constitucional 59 de 2003, então passaram a ter ADE. E o anterior, que é o quinquênio. Todos os dois recebem mais 10% ao completar cinco anos na carreira, que é o adicional por tempo de serviço, deputado Ione. Então, esse policial militar, esse policial civil, esse bombeiro militar, esse agente sócio-educativo, esse policial penal, o governo vai chegar o ano que vem, deputado Coronel Sando? Eu estou te dando 8% de revisão geral para os deputados aprovar aqui o pacote de crueldade. Mas eu vou retirar da sua carreira 16% na sua promoção de soldado da K, porque senão vai poder ser promovido. Porque impede a promoção e progressão. E vou tirar 10% do seu ADE ou do seu quinquênio. Então, ao longo da carreira dele, num prazo de nove anos, ele já perdeu, às vezes até duas vezes, Ione. Porque às vezes ele está aqui com dois anos de serviço, esperando três para completar um ADE. Depois de nove anos, ele tem 11. Então ele vai passar por dois ADEs ao longo de nove anos. Nove anos, deputado Ione, está completamente congelada todas as carreiras. não existirá progressão ou promoção, não existirá a aquisição de bienio, triênio, advérbio da educação, que V. Exª conhece muito bem. Não terá quinquênio, não terá bienio, não terá adicional trintenário, não terá especial trintenário. Destruição total das carreiras dos servidores públicos e serviços militares. E eu pergunto ao deputado Ione, é possível votar um regime de recuperação fiscal destruindo todas as carreiras? Não. Então, esse requerimento é para que a gente chame aqui a secretária de Planejamento e Gestão, com todo o respeito que nós temos por ela e muito, a doutora Luísa Barreto, o secretário de Fazenda, que eles vêm explicar como é que eles vão fazer com essa carreira. Porque o governador Romeu Zema, quando ele fala, eu só concedo a revisão geral anual, se aprovar o regime de recuperação fiscal, é uma condição que ele está impondo goela abaixo, mas não é necessária. Porque o regime de recuperação fiscal está obedecendo os ditames da Lei Complementar Federal 159 e a 178. São elas, Ione. Se você pegar o substitutivo e o projeto de lei, o 12.02, você não vai achar essas maldades. Você não vai encontrar na igreja, Sargento Rodrigues. Eu li aqui o projeto do governo, o 12.02, o substitutivo novo, que vem em face da 178. Não tem nada disso que você está falando lá, não, deputado? Não. Só faz remissões. Então, a condição para que um ente federado chamado Estado ingresse no regime de recuperação fiscal é aprovar a admissibilidade, que é o 12.02. Então, a Assembleia autorizou ingressar. A partir daí, vem as demais consequências, que é autorizar a venda da Codemic, até aí está tudo bem, e alterar o regime jurídico dos servidores. Deputado Coronel Santos, vários dos direitos estão no texto da Constituição. O que vai acontecer? A famigerada PEC 57 e o PLC 48 passarão a tramitar nessa casa. E aí as carreiras vão tudo por água abaixo. Eu pergunto, um governador que não cumpriu uma ata assinada, com dois secretários assinando embaixo, quatro chefes de polícia, qual a chance dele não destruir as carreiras. Então, essa é a explanação, deputado Ione, que eu gostaria de aproveitar a presença de Vossa Excelência, para que se alguém do governo procurar a senhora com um canto, uma historinha diferente, a senhora fala, olha, eu tenho um deputado naquela casa lá que ele é mais dedicado a essa matéria, ele é mais curioso, e ele nos trouxe uma versão completamente diferente. A própria matéria e a própria fala do Matheus Simões, ele diz, temos que alterar o regime jurídico. Só que ele fala uma frase suave, alterar regime jurídico. A alteração que eles querem é tudo isso, quinquênio, bienio, triênio, ADE, adicional trintenária, especial trintenária, progressão e promoção. Então é isso, deputado Ione, que eu gostaria que Vossa Excelência, agradeço a presença de Vossa Excelência, se Vossa Excelência e o Coronel Sander quiser fazer-nos a palavra, pode ficar à vontade. Não, o requerimento era só isso. Só isso. Eu vou lá no plenário, lá no... Ok. Então a presidência vai suspender os trabalhos para que os integrantes da Marcha Azul complete o entorno na Assembleia e para que a gente possa recepcionar. Agradeço a presença do deputado Bruno Engler mais uma vez, deputado Coronel Sander, deputado Ione. E a presidência suspende os trabalhos até a chegada da Marcha Azul da Guarda Municipal. Estão só de cá, de maneira tal que todo mundo fique mais próximo. Ah, é, polícia é outra coisa, né, doutora? Não tem jeito, não. Polícia pensa rápido e age. Essa que é a grande diferença. A presidência... Registro agradece a presença do iluso deputado federal Marcelo de Freitas, deputado e delegado da Polícia Federal, já compondo a mesa dos trabalhos. A presidência agradece a presença do iluso deputado Bruno Engler, à minha esquerda, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública desta Casa. Já esteve aqui mais cedo a deputada Ione Pinheiro e o deputado Coronel Sander. A presidência também convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Maurício Domingues da Silva, o inspetor naval da ONG SOS Segurança da Vida, de São Paulo. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos a senhora Rosilene Ferreira do Santos, guarda municipal de Rondônia, vice-presidente da ONG SOS Segurança da Vida. Essa moça está andando longe, viu gente? Essa moça está andando de Rondônia para cá, essa caminhou. A presidência registra e agradece a presença da senhora Fernanda de Brito Nascimento Silva, comandante da guarda municipal de Itabirito. Onde ela está? Muito obrigado pela presença. A gente tinha que trazer para a mesa quem veio de mais longe, porque você já viu. Então a gente não podia deixar essa moça que veio de tão longe sem compor aqui, também aqui representando as nossas mulheres à mesa dos trabalhos. Registramos, agradecemos a presença do Iucinho, aliás, convidamos, desculpa, o vereador da Câmara Municipal, o Iucinho da Tabu, segundo secretário da Câmara Municipal, também pode compor a mesa aqui, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, neste ato, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelide Aquino. A presidência gostaria, aqui acatando a sugestão e o empenho, e toda a mobilização feita pelo Luz Deputado Federal, Marcelo de Freitas, para esse encontro, de agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras, assim que o Deputado Federal, Marcelo Freitas, fez contato conosco, já identificando a Comissão de Segurança Pública da Assembleia como o espaço adequado para esse tipo de debate. Recebemos o deputado em nosso gabinete, o doutor Tadeu, seu chefe de gabinete, para que a gente pudesse, juntos, fazer esse encontro, que esse encontro pudesse acontecer aqui, nesse espaço da Assembleia, com a Comissão de Segurança Pública. Então é muito importante, aqui nós temos guardas municipais de vários municípios, e isso faz com que a gente perceba que cada vez mais, Marcelo, a guarda municipal vem ganhando corpo, vem ganhando identidade, e é muito bacana a gente presenciar a mobilização da chamada Marcha Azul. Essa marcha é a identidade visual dos senhores e das senhoras, e uma instituição, ela se fortalece, inclusive, com a sua marca, com a sua identidade visual. Então é por isso que é muito importante a padronização das instituições nesse aspecto. Por outro lado, nós sabemos que o ser e fazer polícia é algo extremamente valioso para a sociedade contemporânea. Não há, em qualquer parte do planeta, um Estado, uma cidade que se organiza e que é possível viver em harmonia com a sociedade sem a presença do chamado controle social formal. E o controle social formal, ele é exercido através, principalmente, do aparato de justiça criminal. Polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, polícia penal, agente sócio-educativo, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia federal, guardas municipais, que ali, com as questões eminentemente locais, exerce um papel fundamental. E o que nós precisamos, deputado Marcelo, cada vez mais, é fazer essa integração, o passo a passo. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma fala, uma reflexão. Eu permaneci durante 15 anos nos quadros da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Depois fui eleito deputado estadual em 1998 e já estou exercendo o sexto mandato consecutivo de deputado estadual, presidindo a Comissão de Segurança Pública da Assembleia pelo sexto bienio. Então, a gente já tem 22 anos e meio que nós estamos, nesta comissão, neste Parlamento, debatendo segurança pública. E segurança pública, deputado Marcelo? Vossa Excelência, que é delegado de Polícia de Carreira, que sabe a complexidade do assunto, sabe a complexidade da matéria, sabe que nós precisamos dos esforços de todas as áreas, de todas as forças, de todos os órgãos que exercem controle social formal através do poder público. E a Guarda Municipal tem um papel fundamental no seu município, na sua cidade, porque esse primeiro contato que ela depara e que ela precisa, ao longo do tempo, ir cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais se resguardando do ponto de vista jurídico, para que tenha a sua condição de exercer a sua atividade cada vez com mais tranquilidade e estabelecer carreira, estabelecer seus direitos, os deveres, as prerrogativas, porque a Guarda Municipal, o ato de policiar, não é um ato exclusivo de polícia. A ação de policiar não é um ato exclusivo de polícia. A ação de policiar até o cidadão policia. O cidadão policia. Só que a gente chama isso de controle social informal. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Não sei quem é que é de uma cidade tão pequenininha aqui. Tem alguém de uma cidade minúscula aqui, Minas Gerais, aqui? Muito pequenininha. Como eu conheço o estado igual a palma da minha mão, pelo menos esse estado, a nossa representante de Rondônia, nós temos 853 municípios e eu já conheço 820. Então vou pegar o município lá de Juvenilha, no extremo norte. Pegar aqui a região do nosso conterrâneo aqui, já que meus pais são de Salinas. Vamos pegar a Juvenilha. É uma cidade pequenininha. Para vocês entenderem um pouco mais do que é o controle exercido, do ponto de vista informal e do ponto de vista formal. Aquele senhorzinho fumando aquele cigarrinho de palha, lá na pracinha, naquele município minúsculo, quando ele vê um carro diferente adentrando a cidade, circulando a praça, ele comenta com o senhorzinho do lado dele, ele fala, olha, esse carro não é daqui não. Aquilo ali não, esse carro está diferente aqui. Então as pessoas lá exercem o controle social informal. E aquilo acaba chegando no ouvido do destacamento da polícia militar local, que acabará fazendo uma diligência, fazendo uma abordagem, buscando saber. Então, o ato de policiar não é um ato exclusivo do Estado. Policiar, qualquer um pode policiar. Agora, revestido da legalidade, com o monopólio legal e legítimo do uso de força, aí é o poder público. E é nesse sentido, deputado Marcelo Freitas, que a guarda municipal tem que caminhar. Mas é bom que vocês, e eu falo isso com a polícia penal aqui em Minas Gerais, e se vocês me permitam, pela experiência já de vida, pela experiência como policial, pela experiência aqui na Assembleia, me permita trazer aqui uma reflexão. A palavra não é conselho, uma reflexão. Toda grande instituição, ela só foi solidificando, se fortalecendo, passo a passo. Cada um dos senhores e das senhoras vão colocando um tijolinho na sua instituição. Você vem, cumpre o seu tempo, pega o bastão, entrega para o outro, aposenta, vem o outro. É assim que as instituições de Estado, das chamadas carreiras de tipo de Estado, vêm se fortalecendo ao longo de anos, de décadas e de séculos, como é o caso da Polícia Militar em Minas Gerais, com 246 anos de sua criação. Então, a gente sabe, viu, doutora, que a chamada geração Z, elas são mais impacientes. Elas querem, doutor Marcelo. e mais rápido, tem que segurar um pouquinho a ansiedade, porque as instituições só vão se solidificando com o tempo. E cada um tem um papel importantíssimo na sua instituição. Então, passo a passo. Não queiram dar um passo muito largo. Pelo menos assim, a gente aprendeu com os nossos pais, avós, se você der um passo muito largo, você desequilibra e cai. Vai naquela marcha contínua, segura, que a instituição guarda municipal vai se fortalecer, passo a passo, vai buscando o seu espaço, vai se fortalecendo do ponto de vista constitucional e das demais leis para que vocês, ao longo do tempo, tenham know-how, tenham experiência, tenham conhecimento, tenham boa formação acadêmica e aí sim, cada vez mais, possa prestar um serviço que é que todos nós aqui devemos prestar, que é a sociedade. Então, todo investimento que nós temos do poder público, seja no município, no Estado ou na União, é com o único objetivo, prestar uma melhor qualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a guarda municipal pode prestar um policiamento de excelência. Nós temos é que perseguir. E nós, eu, deputado Bruno Engler, nossa competência, para analisar a sua matéria, está, nós temos dificuldade, porque as grandes causas de vocês perpassam pelo Congresso, mas há questões ainda que podem ser trabalhadas que podem ser trabalhadas aqui no âmbito do Estado. Encerro as minhas palavras, fazendo essa reflexão com os senhores e com as senhoras, dando as boas-vindas, né, dizer para a nossa querida Rosilene, que ela é muito bem-vinda no nosso Estado, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe na sua luta, na sua labuta diária lá no Estado de Rondônia, e com certeza você terá um papel fundamental lá para puxar, ser a timoneira desse trabalho lá na Guarda Municipal. Muito obrigado e passo a palavra para as suas considerações iniciais ao iluso deputado federal delegado Marcelo de Freitas. Doutor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria, nessa ocasião, de cumprimentar inicialmente o meu amigo, ilustre deputado, Sargento Rodrigues, em seu nome, cumprimentar a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa desse Estado de Minas Gerais, registrar a nossa satisfação em comparecer nessa Casa do Povo, nesse momento em que procuramos fazer mais uma marcha azul marinho, na busca por atender aos interesses da Guarda Municipal de todo o nosso país. Cumprimento de maneira especial o deputado Bruno Engley, meu amigo deputado Bruno Engley, a quem tivemos a honra de enfileirar no mesmo partido e que tem feito um trabalho excepcional na defesa do povo mineiro. cumprimento de maneira especial, muito carinhosa, o meu amigo comandante naval, para quem não teve a oportunidade de conhecer a grandeza do trabalho do comandante naval, eu devo registrar e ressaltar que no que se refere a parlamento brasileiro, em todo o país, poucos representantes da Guarda Municipal se fazem tão presentes como o comandante naval. Nós observamos que em âmbito estadual, e me permita, já nesse início de fala, um exercício de sinceridade, nós observamos que em âmbito estadual, algumas vaidades, especialmente em âmbito local, nos municípios, impedem, sobremaneira, o crescimento da Guarda Municipal. O propósito dessa marca Azul Marinho é, acima de tudo, registrar e ressaltar a importância das guardas municipais e não de pessoas para que possamos fazer o enfrentamento da criminalidade crescente em nosso país com a participação efetiva das guardas municipais e mais adiante abordaremos o que se tem feito em âmbito de Congresso Nacional na busca por implementar políticas públicas efetivas no fortalecimento da guarda municipal. Então, a minha deferência, o meu respeito ao comandante Naval, essa semana já estávamos em um seminário na Câmara dos Deputados em que discutíamos na Comissão de Legislação Participativa da Câmara exatamente o fortalecimento da guarda municipal. Enquanto alguns se preocupam com interesses menos republicanos, estamos aqui especificamente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o grande apoio do deputado Sargento Rodrigues para discutir especificamente o que de bom pode ser feito para poder atender a guarda municipal. Não pessoas. Pessoas passam. As instituições elas devem ser fortalecidas, se tornarem perenes e contínuas para o bem da sociedade brasileira. Queria cumprimentar também de maneira especial a Rosilene que vem de longe lá de Rondônia para abrilhantar esse evento. Rosilene, em seu nome cumprimento todas as mulheres integrantes não somente da guarda municipal mas de todos os órgãos de segurança pública que também se faz presente como a delegada Cristina que é delegada de Polícia Federal, minha amiga de longa data e que veio prestigiar o fortalecimento da guarda. Cumprimento também o Icim aqui representando a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte a Nelly Aquino. E de maneira muito especial eu queria cumprimentar e agradecer a presença de cada um de vocês guardas municipais que se fazem presente aqui nesse evento. Deputado Sargento Rodrigues me permita uma breve digressão histórica para entrar nos aspectos que de fato envolvem a Guarda Municipal Brasileira. A humanidade se debruça há pelo menos 500 anos na tentativa de desvendar o glorioso núcleo da violência do homem contra o homem em qualquer de suas formas. Voltando lá no século XVI nós vamos encontrar três pensadores que buscaram discutir a origem da violência do homem contra o homem. O primeiro deles eu busco em Thomas Hobbes escreveu uma obra muito conhecida chamada Leviatã em que Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem o homem nasce mal por sua natureza e por esse motivo nós precisaríamos construir controles sociais para controlar esse homem que é mal em sua essência que é mal por natureza. Em contraposição a Thomas Hobbes nós encontramos um francês chamado Jean-Jacques Rousseau franco suíço em que ele escreveu a origem sobre a desigualdade entre os povos em que ele em contraposição a Thomas Hobbes ele defende a ideia de um ser humano que é bom por natureza ou seja o ser humano nasce bom e a sua sociedade o corrompe a sua sociedade o desvia para o caminho do mal. Mas no meio do caminho entre essas duas correntes apareceu John Luke o que John Luke dizia ele dizia o seguinte não salvo patologias salvo doenças que comprometem o ser humano ele nasce neutro ele pode aprender a odiar assim como pode aprender a amar e seguir pelo caminho do bem dizia John Luke se ele convive com aquilo que é bom ele tende a seguir pelo caminho do bem se ele convive com aquilo que é ruim ele tende a seguir pelo caminho do mal e por que que eu trago essa breve digressão histórica sobre a origem da violência com vocês aqui trazendo o aspecto sociológico sem esquecer do aspecto antropológico que discute as doenças que envolvem o ser humano eu trago isso aqui nessa assembleia legislativa de Minas Gerais para registrar especialmente para as guardas municipais que embora algumas nações conseguiram prescindir das suas forças armadas nenhuma nação em todo o planeta conseguiu abrir mão de suas forças de seguranças jamais vai conseguir abrir como bem ressalta o saguento Rodrigues aqui por que que eu trago isso para os senhores e para as senhoras a guarda municipal ela está se apercebendo desse detalhe muito recentemente mas a guarda já tem desde 1988 assento constitucional já está lá no capítulo da segurança pública na sequência do artigo 144 da constituição federal esse é um aspecto interessante é a matriz de toda a construção que vai perpassar a guarda municipal Brasil afora na sequência do que veio na constituição federal nós desenvolvemos em âmbito de congresso nacional o estatuto das guardas a nosso sentir extremamente positivo para as guardas municipais com alguns equívocos que aqui terei o cuidado de apontar para os senhores e para as senhoras e acompanha a briga do comandante naval e da Rosilene e sei que são brigas comuns de norte a sul do país e aqui não me limitarei ao estado de Minas Gerais primeiro aspecto fortalecimento institucional é importante que para além do estatuto das guardas previsto na seara federal os municípios compreendam em um âmbito municipal a importância de se ter um normativo que lhes garanta um plano de cargos e salários isso não é feito na imensa maioria dos municípios de nosso estado de Minas Gerais e que estabeleça um código de ética e disciplina para que cada guarda municipal possa exercer a sua função da melhor maneira possível balizada em padrões éticos e normativos que obviamente se se desviarem haverá a força punitiva do poder público porque que isso é necessário porque uma das condições para que a gente possa evoluir no fortalecimento institucional da guarda municipal a existência de uma corredoria estruturada que possa garantir às guardas municipais os seus portes funcionais de arma de fogo esse é um aspecto que eu quero trazer para os senhores e para as senhoras a imensa maioria de cidades de médio ou maior porte que conseguem compreender com clareza aquilo que estamos tratando mas a imensa maioria dos guardas não se depararam com essa realidade ainda o estatuto das guardas estabeleceu que os guardas municipais das capitais ou cidades acima de 500 mil habitantes fazem jus ao porte de arma de fogo na categoria institucional inclusive contudo nós tivemos a decisão emanada do Supremo Tribunal Federal inicialmente eliminar do ministro Alexandre Moraes depois chancelada corroborada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o dispositivo que limitava o porte de armas de fogo dos guardas municipais era inconstitucional porque inconstitucional senhoras e senhores simplesmente pelo singelo fato de que a criminalidade macro organizada ela que comete um crime em Belo Horizonte ela pode facilmente se deslocar para cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que possui menos de 500 mil habitantes e que portanto podem ter uma guarda municipal desarmada não apta a enfrentar essa criminalidade exemplo concreto o novo cangaço que Minas Gerais por intermédio da atuação da nossa gloriosa polícia militar junto com a polícia rodoviária federal conseguiu estancar uma quadrilha que assustava várias partes do país cidade essa onde a guarda municipal é desarmada então o primeiro aspecto que quero registrar para vocês a nosso sentir e temos buscado junto à polícia federal o entendimento administrativo da instituição hoje é equivocado como requisito objetivo para concessão do porte na categoria defesa pessoal nós compreendemos com clareza solar e o presidente da república também o compreende que o simples fato Rosilene do exercício da profissão do guarda municipal já demonstra a efetiva necessidade a declaração de efetiva necessidade necessária a requisição a solicitação do porte na categoria defesa pessoal então essa mudança nós já estamos buscando em nível de polícia federal para que os guardas municipais de todo o nosso estado de todo o nosso país obviamente cumprindo os demais requisitos objetivos da lei eles consigam o porte na categoria defesa pessoal ao lado do porte na categoria defesa pessoal nós temos o porte institucional é o porte concedido pelo município e quando a discussão em Belo Horizonte aconteceu eu era o delegado regional de combate ao crime organizado em Belo Horizonte e eu acompanhei de perto as dificuldades que a guarda municipal de Belo Horizonte teve para poder se armar desde a apreensão das armas pela polícia federal até a inexistência de um cofre forte de uma corredoria estruturada para que a gente pudesse conceder o porte institucional de arma de fogo para as guardas municipais da capital de Belo Horizonte agora senhoras e senhores e meu tempo vai acabando nós temos que buscar nesse evento na segurança pública é fortalecer as guardas municipais de todo o nosso estado de Minas Gerais sem ouvidar das guardas municipais de norte a sul do país aqueles colegas e eu falo colega porque sou integrante da força de segurança pública que por questões diminutas não permitiram que os guardas municipais pudessem compreender a grandeza desse evento e aqui se fizessem presentes estão cometendo um ato de covardia com seus próprios colegas porque estamos aqui estamos aqui discutindo muito além de pessoas mas o fortalecimento de instituições eu delegado Marcelo Freitas delegado de carreira sargento Rodrigues integrando a polícia militar o deputado Bruno Engler todos já temos uma carreira consolidada estamos aqui para discutir o fortalecimento institucional e para quem não compreende eu sou delegado federal de carreira e não recebo sequer subsídio de deputado porque o meu subsídio porque nós fortalecemos a nossa instituição é igual subsídio de um deputado federal que me permite olhar para qualquer um e dizer eu não preciso subsídio de um deputado federal e o que a gente quer com as guardas municipais é que elas sejam fortalecidas enquanto instituições para que os comandantes da guarda não sejam capazes de prefeitos municipais e compreendam que maior do que as pessoas são as instituições o Sargento Rodrigues citou o exemplo do Juvenilha eu conheço os guardas de Juvenilha todo conheço os de Montalvânia conheço os de Matias Cardoso de Manga e sei das dificuldades que eles passam em âmbito municipal então a nossa fala vai muito nessa linha de primeiro aspecto conseguirmos o porte na categoria defesa pessoal para aqueles guardas que se julgam apto a tê-lo mas que pelo simples fato de sua profissão já cumprem o requisito objetivo da efetiva necessidade então a polícia federal tem que rever esse conceito e está revendo aos poucos ontem mesmo tratávamos com o diretor geral sobre essa situação e tratamos na semana passada com o ministro da justiça sobre esse e outros aspectos que envolvem o porte na categoria defesa pessoal para várias instituições como é o caso das guardas municipais tratamos também com a Senasp e aqui já concluo Sargento Rodrigues eminente presidente da comissão de assembleia legislativa de Minas Gerais com a ideia de conseguirmos olha o aspecto relevante disso que as viaturas das forças nacional de segurança elas possam elas possam em cada remanejamento serem direcionadas às guardas municipais de todo o país porque a gente sabe a dificuldade de viaturas que as guardas ainda tem especialmente nos municípios de menor porte e o ministro da justiça já assinou positivamente nesse sentido está revendo um ato que busca fazer a cessão dessas viaturas para as guardas municipais para que a gente possa acima de tudo fortalecer instituições eu concluo citando Guimarães Rosa eu sou um sertanista eu sou do norte de Minas Guimarães Rosa dizia o seguinte o andar da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta esfria aperta e afrouxa inquieta e desinquieta no fundo no fundo o que a vida quer da gente é que tenhamos coragem que os senhores e as senhoras tenham coragem para fazer da instituição guarda municipal uma instituição forte perene contínua efetivamente integrante do capítulo da segurança pública na construção federal ator ou atriz essencial para que tenhamos segurança pública de qualidade de norte a sul do nosso país obrigado as pessoas passam as instituições devem ser fortalecidas e permanentes obrigado ao nosso deputado Marcelo Freitas passo a palavra ao deputado Bruno Engler para suas considerações iniciais vossa senhora tem a palavra bom dia a todos aqui presentes começando cumprimentando os integrantes da mesa o comandante naval a Rosilene que veio de tão longe nosso deputado Marcelo Freitas nosso vereador presidente da comissão de segurança pública deputado Sargento Rodrigues e cumprimentar a todos vocês que também estão aqui acompanhando essa audiência fico feliz de estar participando dessa marcha azul marinho desse movimento que busca a valorização das guardas municipais enquanto órgãos de segurança pública eu sempre defendi que a guarda municipal ela é de fato um órgão da segurança pública importante para o atendimento à população e é preciso que a gente trate essas instituições com o devido respeito com a devida atenção e de fato como instituições que vem para garantir a segurança do cidadão de bem porque muitas vezes nós observamos figuras principalmente do mundo político tentando limitar a atuação da guarda municipal seja a uma mera proteção do patrimônio público ou infelizmente como a gente vê em alguns municípios tentam instrumentalizar a guarda como ferramenta de tirania de prefeitos que às vezes acham que a guarda está ali simplesmente para fazer o que eles acham que deve ser feito inclusive algumas vezes querem até que a guarda faça covardia contra a própria população como a gente infelizmente viu agora no período da pandemia mas essa não é a função da guarda municipal a função da guarda municipal é sim proteger o patrimônio público mas também fortalecer a segurança dos cidadãos a gente sabe que a gente vive no âmbito da segurança pública e a gente muito discute isso aqui na comissão um déficit em todos os órgãos da segurança pública então as nossas polícias elas estão com menos integrantes do que deveriam ter e a gente tem nos municípios uma ferramenta para contribuir e colaborar na construção de uma sociedade mais segura que é a guarda municipal porque o guarda municipal quando ele está exercendo o seu trabalho ele é um garantidor da segurança pública não é a função específica da guarda fazer um policiamento ostensivo ou fazer um policiamento investigativo mas em vendo um crime sendo cometido é dever do guarda municipal intervir e é desejo do guarda municipal intervir para ajudar na segurança da população então eu sempre acreditei numa guarda municipal valorizada bem treinada armada eu acho uma grande bobagem esse critério de que há cidades com mais de 500 mil habitantes olha se o guarda municipal é profissional de segurança pública qualquer guarda municipal deveria ter acesso a arma de fogo nós deveríamos democratizar o acesso a arma de fogo porque é o arma de fogo na mão do cidadão de bem ela é uma ferramenta de segurança pública principalmente na mão daqueles que são treinados e qualificados para usar essa arma em defesa da sociedade então é absurdo a gente ter que ficar discutindo critérios como é que o guarda vai ter acesso a arma de fogo tem que ter acesso a arma de fogo porque vai fazer bom uso desse equipamento para ajudar na segurança da população porque a gente vive hoje no Brasil um tabu sobre as armas que beira o ridículo os bandidos fortemente armados com todo tipo de arma ilegal a gente viu recentemente em Varginha uma quadrilha que tinha até 0.50 armamento antiaéreo e a gente está discutindo se o guarda municipal pode ou não pode ter um 38 na cintura isso aí é absolutamente ridículo uma discussão patética que já deveria estar superada mas não está superada num país que vive sob a égide de um estatuto do desarmamento absolutamente absurdo que foi aprovado no período do mensalão com o congresso comprado que no meu entender se fosse um país sério seria uma lei que seria revogada tacitamente que é uma lei que foi aprovada fruto de crime praticado pelo partido dos trabalhadores mas que infelizmente vigora e atrapalha o andamento da segurança no nosso país então a classe da guarda municipal precisa ser valorizada precisa ser defendida e ela precisa ser inserida no âmbito da segurança pública porque quem ganha com isso não são os guardas municipais quem ganha com isso é a população porque o cidadão na hora que ele está sendo assaltado na hora que ele está sendo agredido na hora que ele está com medo na rua ele não se importa com a sirene que vai estar piscando se é da polícia militar se é da polícia civil ou se é da guarda municipal ele quer uma ajuda ele quer um reforço ele quer alguém que vem ali para intervir para impedir a ação do criminoso e é por isso que a gente precisa de uma guarda valorizada bem treinada e bem armada para que a população tenha mais uma instituição presente nas ruas dos nossos municípios visando diminuir essa situação caótica de violência que a gente infelizmente vive no nosso país muito obrigado a presidência agradece ao lúcio deputado Bruno Engler e vamos tentar aqui fazer um trabalho propositivo e para que não fique cansativo repetitivo nós vamos agora conceder a palavra ao nosso representante da Câmara Municipal e em seguida a Rosilene fará uma exposição os dois expositores a gente vai deixar eu estou controlando aqui o tempo que é uma missão árdua difícil você controlar tempo em debate às vezes vocês não vi a plaquinha aqui não mas eu botei uma plaquinha aqui para o nosso delegado federal doutor Marcelo três minutos para o senhor ninguém viu então a gente precisa fazer isso né eu vou passar para o nosso vereador em seguida Rosilene e depois o comandante naval o vereador disparará do mesmo prazo do Bruno Engler de até cinco minutos para intervenção e depois Rosilene para você o naval deixaremos quinze minutos para que cada um possa fazer estava todo mundo quinze minutos eu fui lá e falei não pode não o evento se você deixar se você dar cinco o cara fala dez não é Marcelo nós somos deputados estamos acostumados com isso você deu dez o cara fala vinte então quem está do lado de lá fica exaustivo passo a palavra ao vereador Wilson da Tabo segundo secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte a senhora tem a palavra vereador bom dia a todos bom dia a todas quero cumprimentar aqui o presidente deputado sargento Rodrigues eu já tive a oportunidade de estar no no gabinete dele com o sindicato dos escrivãos de Belo Horizonte e através dele tivemos algumas audiências importantes aí também quero cumprimentar aqui também o deputado Bruno Engler o deputado federal é Marcelo Freitas Rosilene e o naval comandante naval que brilhantemente vem fazendo uns trabalhos aí importantes para a guarda municipal deixo aqui um abraço da presidente da Câmara Municipal a vereadora Dona Eli Aquino e quero informar para vocês que a gente entende que a segurança do município passa necessariamente pela guarda municipal então melhores dias para a segurança de Belo Horizonte a gente entende que precisa muito e muito mesmo da guarda municipal e nesse sentido no capítulo de segurança pública da lei orgânica da lei de diretrizes do município nós colocamos lá uma emenda que diz o seguinte dentre as nossas intervenções na lei de diretrizes orçamentárias sugerimos a elaboração de estatística de violência gerada pelos órgãos jurídicos de segurança pública criando um mapa de violência em Belo Horizonte sugerimos também o desenvolvimento de parcerias da guarda civil municipal com instituições de segurança pública brasileira e estrangeiras no intuito de estabelecer troca de experiências e tecnologias para maximizar os resultados das ações da segurança pública também propomos a valorização e a capacitação de gestores da guarda civil municipal através do programa específicos de desenvolvimento de potencialidades e acompanhamento psicossocial então o nosso desejo sim é que a guarda municipal de Belo Horizonte seja mais valorizada seja mais integralizada as outras forças de segurança cumprimento aqui a todas as forças de segurança a polícia civil a polícia militar e também a guarda municipal um grande abraço a todos espero que essa audiência surja realmente resultados positivos para a guarda municipal de Minas Gerais e de todo o Brasil obrigado vereador Wilson da Tabu passamos agora a palavra a nossa Rosilene Ferreira dos Santos guarda municipal de Rondônia e vice-presidente da ONG SOS segurança da vida a senhora de esporade até 15 minutos para a sua intervenção um bom dia a todos em nome do presidente sargento Rodrigues eu gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa mas especialmente ao deputado federal Marcelo Freitas eu estava confundindo com o nome do outro deputado eu vou deixar claro assim a admiração que eu tenho pelo senhor porque a segurança pública ela não é brincadeira assim como a saúde a segurança pública protege e defende a vida se nós não tivermos gestores com essa visão o Brasil vai continuar sendo da forma que está com os índices de violência altíssimos em que várias políticas públicas estão escritas somente para ser desenvolvida e os municípios e estado não conseguem chegar e cuidar da população eu gostaria muito que os nossos deputados federais principalmente vou chamar atenção aqui para o meu estado de Rondônia porque a gente tem muita dificuldade de acessá-los inclusive voto mas na hora de encontrá-los a gente não consegue essa disponibilidade nós temos aqui um deputado federal que saiu do comodismo que saiu de dentro daquela sala e veio aqui de perto ouvir e ver o que realmente está acontecendo no estado que ele foi eleito e de onde ele faz parte ele merece sim a nossa admiração e o nosso respeito e dizer para o senhor que como representante feminina dessa categoria tão valorosa que batalha tanto que o senhor pode contar sempre com os guardas municipais de todo o Brasil porque o senhor merece esse respeito e essa admiração e ao sargento as forças militares tem um papel muito importante na história do Brasil eu sou filha de um tenente que foi guarda municipal antes dela ser extinta em Rondônia foi uma das últimas guardas municipais que era do governo federal o meu pai fez parte e quando eu fui fazer o concurso eu tinha duas opções a polícia militar e a guarda municipal eu passei nos dois mas quando eu fui perguntar para o meu pai pai em qual eu fico ele disse fica na guarda municipal ainda não é da forma que vai chegar isso eu tenho quase 15 anos de guarda municipal mas eu nunca Rosilene vi uma gestão uma administração de segurança pública como as guardas municipais faziam é gente do povo lá você vai se dar muito bem e eu abri mão do concurso da polícia militar minha irmã hoje é cabo e lá em Rondônia e eu estou na guarda municipal defendendo essa categoria e ao vereador eu gostaria de dizer que o senhor é o comandante real da guarda municipal de Belo Horizonte são as decisões e as propostas que o senhor apresenta que vai definir o que esses guardas vão fazer onde eles irão trabalhar e o senhor precisa estar próximo dessa categoria que não tem muito tempo porque está cuidando de pessoas está lá na rua batalhando o senhor precisa ir lá conhecê-los e isso eu estendo para todos os vereadores quando a gente vota nos senhores nós estamos querendo saúde, educação, segurança e todas as medidas que são garantidas constitucionalmente para nós então se aproxime da sua guarda de Belo Horizonte é uma lástima o nosso comandante de Belo Horizonte não está eu vim de Rondônia com o intuito de conhecer essa guarda tão valorosa de Belo Horizonte que é tão falada para a gente a gente no jornais só assiste Belo Horizonte São Paulo e algumas medidas do Rio de Janeiro Florianópolis mas Belo Horizonte é muito mais próximo e eu lamento mesmo assim que tenham manipulado tanto e eu não tenho a oportunidade de conhecê-lo e nem de conhecer nenhum guarda de Belo Horizonte isso é uma medida que o senhor pode ajudar a sanar o senhor conhecendo esses guardas que se deslocaram o senhor tem o poder de alterar essa característica em Belo Horizonte a palestra que eu vou fazer agora é sobre o assédio e nós vamos falar sobre isso porque isso acontece em todas as instituições e a guarda municipal não pode cair nessa mesma vala de ser tão ferrenho os comandantes que nós mais o espetor naval eu falo nós porque hoje eu estou na ONG fez de tudo para que nada contra o sistema militar mas é um sistema que limita os agentes que os nossos comandantes fosse nosso fosse um guarda para hoje a gente assistir essa eu tenho que usar uma palavra bonita essa isso que estão fazendo com as guardas de Minas então eu vou pedir vou ficar de pé vou pedir licença para ficar de pé para eu falar um pouco mostrando alguns slides posso usar aquele microfone lá então eu vou lá naquele microfone para a gente falar um pouco sobre isso fique à vontade está funcionando vamos lá tem que ficar parado aqui atrás eu prefiro soltá-lo pode não vai contando meu tempo aí não viu vai começar daqui a pouco já está contando desde 10 e 47 eu trouxe algumas imagens ali da revista da ONG SOS o nosso portfólio que traz as especialidades técnicas em Itabirita eu já mostrei como eu sei que isso é uma audiência que vai ficar gravada é importante que a gente fale do trabalho das guardas municipais nós precisamos deixar de ser coadjuvante nesse cenário de segurança pública e passar a ser gestor dos índices de violência se está do jeito que está é porque as guardas municipais não estão desenvolvendo um bom trabalho no município e nós precisamos trazer à tona qual a motivação das guardas municipais e das violências da violência está do jeito que está então aqui eu trouxe as divisões que a guarda municipal são as mínimas eu viajei para mais nós temos 27 estados eu viajei já para 20 estados do Brasil para conhecer guardas municipais para mais de 100 cidades conhecendo guardas municipais e trouxe aqui nesse portfólio o que as guardas desenvolvem padrão quase todas já possuem essas divisões e ali nós temos ronda escolar se puder aumentar um pouquinho tá a Romul que é a nossa ostensiva a ronda escolar nós temos cavalaria nós temos guardiã Maria da Penha nós temos também o armamento tiro o curso de drone porque sem tecnologia já não dá para fazer mais nada nós temos o antidrogas nós temos as motopatrulhas e as bike patrulhas bike patrulhas pensando no desenvolvimento sustentável a poluição do meio ambiente ronda escolar pensando na nossa semente que se nós não trabalharmos na escola com as nossas crianças a longo prazo nós não teremos resultado nenhum pode ter uma Romul equipada treinada fortalecida mas se você não trabalhar lá na criança para que ela mude a cultura para que ela mude o pensamento não vai resolver nada porque a ostensividade ela é necessária mas trabalhar lá com a criança é muito mais importante não dá um resultado hoje mas quando nós estivermos a caminho da aposentadoria nós saberemos que nós mudamos o cenário e a redução de violência nós temos também o vídeo monitoramento que é um questionamento em nível de Brasil vai ficar com o estado com as polícias estaduais ou vai ficar com o município vídeo monitoramento tem que estar no município porque as pessoas moram no município estão entrando e saindo do município é a guarda municipal que precisa gerir e nós temos não só guardas municipais preparados como guardas municipais que criam programas que criam os formulários que sabem fazer toda a cotação dessas câmeras e implantam isso dentro das guardas municipais pode passar tem uma outra imagem a outra imagem igual a essa é isso ali nós temos as jurídicas como bem disse o deputado Marcelo Freitas a questão da corrigedoria é que traz transparência para as guardas municipais nós temos defesa civil que controla toda a área de risco do município e nós temos os programas sociais que é desenvolvido com mulheres com as crianças de forma externa nós temos também esqueci de falar eu vi agora lá o canil que faz uma diferença danada dentro das guardas reduzindo o custo salarial a folha de pagamento e aumentando a ostensividade porque o cão ele tem especialidades específicas com faro busca de entorpecentes encontra pessoas desaparecidas e isso faz com que o município aumente seu efetivo sem gastar muito diante de todas essas divisões pode seguir tá nós trouxemos aqui uma cartilha do ministério público ele está no site do 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 TRT Jus Brasil a cartilha de assédio moral por que que eu trouxe esse tema assim para uma audiência pública Minas Gerais eu estudei quando eu estava lá no meu primário em Confidência Mineira quem foram os mineiros que fizeram diferença no Brasil e a cultura do sistema militar é muito forte em Minas e também nas forças de segurança pública então existe dois tipos de assédio dentro das instituições de segurança pública o moral e o sexual e eu vim aqui falar como mulher do assédio sexual que as mulheres sofrem dentro dessas instituições a ponto de se subordinarem a a ter comportamentos para favorecer comandantes para favorecer colegas que estarão conosco na viatura então existe esse também que a gente não vai pontuar mas que esses dois já entram em crime de violência contra a mulher não é mais só um fato agora ele está enquadrado dentro do crime de violência contra a mulher tá vamos seguir para acelerar porque meu tempo pode passar pode passar passa também mais mais um pouco o que é o assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes o deputado nós tivemos em Itabirito levando um curso de alto nível com um dos melhores do Brasil em patrulhamento tático operacional com um dos melhores do Brasil que mais entende sobre guarda municipal ele parou tudo que ele estava fazendo e foi para a sala de aula de Itabirito espetornaval para falar sobre corrigedoria sobre legislação local porque a maioria está errada e nós tivemos a comandante Fernanda inclusive quero parabenizá-la abriu vagas do próprio orçamento para que guardas municipais dos municípios próximos pudessem participar e hoje eles foram proibidos de vir eu acabei de receber a mensagem no meu telefone que o comandante não permitiu que esses quatro guardas que iriam ser certificados aqui foram proibidos essas são situações humilhantes que as pessoas vão lá fazem o curso estão se comprometem a participar e por causa de comandantes que acham que a guarda municipal porque ele é comandante é dele proíbe os colegas de participarem de eventos como esse para debater sobre segurança pública e isso é uma das questões que só a política pode mudar porque são cargos colocados por políticos secretário é escolhido pelo prefeito comandante escolhido pelo secretário isso é questão política e aí eu te faço esse pedido que o senhor olhe com mais cuidado também para o que está acontecendo dentro das guardas para que não tenha vastos processos no sistema judiciário contra o assédio moral acontecido porque existe o assédio institucional isso que eles fizeram é um crime é um assédio institucional toda a instituição te colocando em uma situação vexatória em uma situação que você teve que voltar atrás daquilo que foi dito e nós vamos ver ali como que se caracteriza o assédio institucional quando você é subordinado à instituição e a instituição te impõe limites e você acaba não podendo desenvolver tudo aquilo que você gostaria como está a cabeça desses guardas como esses guardas vão para a rua proteger pessoas se eles estão se sentindo desprotegidos como esses guardas vão proteger como esses guardas vão defender se não tem ninguém para defendê-los Rosilene 20 minutos pelo fato de guardas municipais não terem suas corrigidorias os seus representantes instituídos legalmente nós precisamos nos subordinar pode passar a classificação assédio interpessoal com a finalidade de prejudicar ou eliminar a relação na equipe quando eu mino meu colega não gosto de trabalhar com fulano porque o fulano você sabe é 13 o fulano isso é assédio e é de colega para colega não é só de comandante tá e isso não pode acontecer dentro das nossas guardas municipais a gente precisa enfrentar esse problema olha lá assédio moral institucional quando a própria organização incentiva e tolera atos a organização como vai ser amanhã para o guarda de nova lima que se dispôs um dia de folga vir aqui o que vai acontecer com ele quando ele retornar lá para a cidade dele o comandante dele vê a foto ah você está me enfrentando como que vai ser para ele diante de toda a tropa não é só do comandante não você viu o fulano foi lá enfrentou pode passar assédio vertical quando acontece né de hierarquia comando para comandado então esse é o assédio vertical e os descendentes assédios de chefe em relação aos subordinados pode passar pode passar horizontal né que são de pessoas do mesmo nível então quem trabalha comigo na viatura também pode cometer assédio por um problema que eu esteja passando e ele tira sarro por um problema que está acontecendo externo e você trouxe como se fosse profissional é um problema pessoal você teve ciência e isso passa a fazer parte da minha vida profissional me prejudicando profissionalmente me limitando eu não conseguindo desenvolver as minhas funções como deveria então isso também ocorre de colega para colega então as brincadeiras a gente precisa parar de brincar de ser segurança pública a gente precisa parar de brincar de ser esse profissional nós temos que ser de fato o profissional é uma coisa e o pessoal é outra quando um intervém no outro de forma prejudicial isso é assédio se é na minha profissão está me influenciando lá na minha casa a cuidar dos meus filhos eu não tenho mais vontade de levantar de manhã de vestir a minha farda então esse é o assédio tá vamos seguir ali tem algumas situações que caracterizam o assédio retirar a autonomia retirou a autonomia quantos aqui tinham a autonomia para vir e não puderam vir quantos tem autonomia de decisão e na hora que ele decide alguém vai e desfala o que ele falou isso é uma característica de assédio pode passar eu vou falar só alguns para não ficar muito forçado pode seguir peraí que eu quero chegar aqui nas consequências dores palpitações então essas são as consequências do assédio uma das coisas que eu gostaria o espetor naval disse para mim encerra comandante não pede manda né é nós como ONG é só a segurança da vida nós estamos à disposição tanto para as mulheres quanto para os homens que tem passado por situações constrangedoras e que não tem mais condições de batalhar contra isso ou que tem que ficar calado nós iremos tomar frente nesse cenário para que as guardas municipais instituam as suas corrigidorias as suas ouvidorias para que esses assuntos sejam debatidos dentro da guarda para levar saúde para levar educação segurança o guarda municipal ele precisa estar bem psicologicamente mentalmente e isso permeia é responsabilidade de comandantes de secretários e de toda a instituição no mais espetor naval quero agradecer novamente pelo convite deputado aquela palestra que eu fiz eu estava sentada na rodoviária estava em viagem o espetor falou vai ter que parar parei na rodoviária coloquei o banner atrás sentei na minha mala vesti só a parte de cima e fiz o seminário nacional é botei o celular e fiz o seminário nacional na rodoviária de comodoro não há limites quando a gente quer que a nossa categoria cresça que a nossa categoria evolua e vir de rondônia para cá é cansativo mas é muito prazeroso por saber que eu estou aqui colaborando com o crescimento e o desenvolvimento das guardas municipais sargento muito obrigada parabéns pela sua iniciativa e que Deus continue abençoando para que o senhor consiga compreender que as guardas municipais também fazem parte que elas precisam ser visualizadas muito obrigada agradecemos a senhora Rosilene Ferreira dos Santos o tema que a senhora abordou eu também já sou autor da lei aqui no estado de Minas Gerais que disciplinou o assédio né ou seja disciplinou a questão do assédio moral aqui no âmbito do estado de Minas Gerais a lei de 2011 eu pedi assessoria para imprimi-la vou entregar em mãos a Rosilene que a Rosilene pode a partir da lei colher sugestões a legislação que eu trabalhei muito porque eu conversava aqui muito com o doutor Marcelo nós temos em qualquer instituição e é bom deixar isso claro nós não podemos confundir hierarquia e disciplina com assédio moral hierarquia e disciplina tem que haver em qualquer instituição na face da terra e principalmente instituições de segurança pública mas ela não pode ser confundida com assédio e eu posso falar isso com com muita experiência vivenciada enquanto soldado cabo terceiro e segundo sargento e enquanto legislador então não foi por por um acaso que eu persegui aqui a aprovação da lei que disciplinou essa questão da punição em relação a assédio moral uma coisa é disciplina hierarquia que tem que existir porque na sua casa tem você não pode ter pai e filho mandando em pai e mãe você não pode inverter a lógica por mais democráticozinho que você seja por mais bonzinho que você seja quem direciona a casa são os pais é o pai e a mãe que dá o direcionamento é o pai e a mãe que aponta o caminho tudo isso está dentro de um contexto de uma disciplina familiar então você tem que ter essa visão e qualquer grande instituição ela tem disciplina hierarquia e disciplina hierarquia não é algo que está restrito às instituições militares disciplina hierarquia é em qualquer instituição pública ou privada mas não pode ser confundido com o assédio moral a prática do assédio moral a perseguição você anular você designar para uma função que não é aquela que ela prestou o concurso aquela o cargo aquela prática reinterada porque o assédio moral ele tem muitas vezes ele é praticado de forma invisível ele é praticado de forma que as pessoas não percebem está aqui o texto da lei lei complementar 116 de 11 de janeiro de 2011 dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral no âmbito da administração público estadual então essa lei Rosilene que eu tive o prazer de ser autor dela nós trabalhamos muito para que isso acontecesse do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais especialmente a dignidade da pessoa humana na prática do assédio ele atinge isso de forma frontalmente então eu passo as mãos viu doutor Marcel aqui para a nossa Rosilene que ela com certeza viu Rosilene poderá ter aí aqui em Minas Gerais eu fui o relator do novo código de ética e disciplina dos militares só que foi lá em 2002 ainda na primeira legislatura porque nós sobre nós éramos regidos por um chamado RDPM que era cópia fiel do RDE das forças armadas e Minas Gerais foi o primeiro estado a acabar com prisão administrativa eu mesmo sofri inúmeras prisões administrativas durante a minha vida operacional então nós tínhamos aqui doutor Marcelo coisas assim absurdas eu comandei viaturas Rotam de 88 a 93 um determinado comandante passava no comando da unidade bateu a viatura a guarnição está 5 dias presa é isso que vocês estão ouvindo dizia-se que era a forma de evitar o acidente bom mas quem estava errado não precisava de perícia não precisava sequer de uma sindicância administrativa para apontar se o acidente o motorista deu causa bom mas quem está dirigindo é um que está habilitado vai prender a guarnição toda bateu a viatura das 5 dias presa eu tive a felicidade de acabar com a prisão administrativa com o novo código ético que é a lei 14.310 de 2002 a qual foi relator da matéria em primeiro e segundo turno então são matérias que estão relacionadas a vocês no dia a dia quando o doutor Marcelo falou que de um código de ética é necessário não tem jeito de achar que ah eu quero ser guarda municipal mas não quero estar regido por um código de ética não tem como não tem como passo a palavra ao nosso Maurício Domingos da Silva presidente da ONG SOS segurança da vida comandante naval que veio do estado de São Paulo também veio de longe para estar aqui hoje só tem a palavra de explorar de 15 minutos senhoras e senhores uma honra muito grande estar mais uma vez na cidade de Belo Horizonte e o trabalho é árduo muito árduo quem achou que ia ser fácil se enganou e nós vamos começar a nossa fala assim primeiramente quero cumprimentar o presidente dos trabalhos deputado sargento Rodrigues cumprimentar o meu grande amigo que tem me recebido sempre em Brasília não medido esforço para atender nossos chamados para lutar pela nação azul marinho deputado federal delegado Marcelo Freitas é uma honra estar com o senhor aqui mais uma vez lutando pela nação azul marinho cumprimentar a Rosilene que veio de tão longe mais uma vez esperançosa em buscar exemplos no estado de São Paulo no estado de Minas Goiás e tantos outros para levar para Rondônia na esperança de que um dia a nação azul marinho tenha uma equidade em todo o Brasil vereador é uma honra ter vossa excelência aqui nos ajudando porque nós precisamos que todos os vereadores do país entendam que a construção da polícia municipal é ele o responsável é a Câmara de Vereadores que vai desenhar a polícia municipal de cada cidade dando prosseguimento nós passamos a noite dirigindo aí então a gente vai dar umas gaguejadas mas nós vamos seguindo a marcha azul marinho lamentavelmente algumas pessoas não entenderam o objetivo da marcha mas a marcha ela está caminhando já vamos para quase 15 anos 15 anos lutando quando a gente realiza uma marcha numa cidade é para levar até a população que ela tenha a curiosidade de digitar lá no Google o que é guarda municipal porque enquanto a população a sociedade brasileira não entender realmente o que a guarda municipal da cidade dela pode fazer pela família dela e por ela nós não vamos crescer por isso nós estamos aí a cada dia que passa realizando mais marchas azul marinho aqui nós tivemos um problema que alguns gestores acomodados na inércia não gostaram muito de não terem sido convocados de forma mais carinhosa mas eu também fiz dessa forma eu visitei o comandante Prates da guarda municipal de Belo Horizonte tem um vídeo aí nas redes sociais e ele não teve a humildade de me atender e não é só eu não amigos de diversos lugares está aqui guarda municipal de Araxá não foi recebido pelo comandante Prates a Rosilene de Rondônia não foi recebida pelo comandante Prates e ele solta uma nota dizendo que tem algo obscuro obscuro é essa situação onde nós precisamos crescer e a guarda de Belo Horizonte fica aqui o registro ao prefeito Calil tão mal assessorada o senhor tem um péssimo comandante à frente de uma tropa que precisa crescer é mentiroso e nós não estamos aqui para falar de comandante Prates mas fica o desabafo e a denúncia estendo a incompetência do comandante de Betim Anderson há quanto tempo à frente da guarda municipal de Betim a gente não vê a evolução por isso que o ex-comandante Levi Sampaio não é mais comandante e falando em comandante eu quero parabenizar aqui e que sirva de exemplo Rosnele para todos os comandantes a comandante Fernanda aqui Sargento Rodrigues aqui deputado Sargento Rodrigues na guarda municipal não se comanda com galão não é o suficiente nós temos corrigidoria ouvidoria e principalmente o regulamento disciplinar mas tem que comandar com inteligência foi o tempo que você achava que mandava num homem numa mulher de folga isso é assédio moral nós precisamos mudar esse conceito nós precisamos nos preocupar em ter criatividade para combater a violência em nossa cidade criar novas ferramentas de como apoiar a família como apoiar as crianças as nossas crianças estão aí à frente das escolas a todo momento sendo envenenadas por traficantes e ninguém nem faz nada porque é muita demanda para a polícia militar aí vieram as guardas municipais que tem isso na sua atribuição e por que não realiza porque está preocupado com o cargo o cargo não é vitalício senhores comandantes o cargo não é vitalício dando continuidade a nossa palestra a gente vai falar de questões técnicas eu quero pedir até desculpas ao sargento rodrigo que eu vou me estender uns cinco minutos a mais mas a gente vai chegar lá enfim os comandantes estão muito ruins no estado de minas onde eu levo assim com muita preocupação e com certeza nós vamos trocar todos eles hoje com a chegada da internet a sociedade não consegue mais em hipótese nenhuma aceitar pessoas incompetentes a sociedade não aceita mais pessoas incompetentes a frente de mais nada ou você estuda você faz uma boa gestão ou a própria sociedade te tira bom e falando em atribuição de comandante eu quero fazer aqui um elogio ao deputado sargento Rodrigues que fez essa lei retirando a prisão administrativa isso é um avanço fantástico acredito que é a única polícia militar no Brasil que já cortou essa questão de prisão administrativa por outro lado quero fazer uma cobrança nós precisamos sargento Rodrigues que tanto trabalhou na rua eu trabalhei 32 anos na área operacional em toda a região metropolitana de São Paulo principalmente na região do Butantã e Pirituba e como homem de rua operacional eu quero alertar um crime que a polícia militar já comete virou uma cultura e transferindo isso para as guardas municipais que é a questão do Redes sargento Rodrigues não precisamos aqui dizer que os comandantes aqui amam a vossa excelência né mas eu precisava fazer esse evento e trazer a tona trazer a baila a abertura dessa negociação nós precisamos sentar e debater sobre o assunto porque neste exato momento tem guarda municipal tem policial militar que pega o preso em determinado lugar conduz para o lugar B para depois apresentar a autoridade policial e neste local B ele fica ali quase duas horas com o seu preso está caracterizado aí cárcere privado aí me falam mas a PM faz isso se a PM faz guarda municipal não pode fazer quando você pega a pessoa que você deteu você conduz diretamente a autoridade policial mas a culpa não é dos senhores e aí eu chamo a atenção do deputado sargento Rodrigues fez a abertura brilhantemente e falou em nome de Deus e eu falo aqui não é possível que um homem que fala em nome de Deus não vai nos ajudar a sociedade brasileira precisa de socorro mas precisa de homens e mulheres que trabalham de forma correta e fica aqui esse apelo sargento nos ajude nos dá a oportunidade de debater nessa casa de leis a questão do Redes nós sabemos que não é é uma questão burocrática é uma questão até de vaidades que nós precisamos avançar deixar a vaidade de lado e colocar em primeiro lugar a família brasileira que precisa da guarda municipal precisa da polícia civil precisa da polícia militar e assim mesmo nós ainda estamos apanhando precisamos renovar depois nós vamos abrir dentro da possibilidade eu faço mais um apelo ao presidente a abertura para algumas pessoas que queiram falar eu acho interessante porque nós estamos falando de valorização e o apelo que eu acabo de fazer sobre o Redes é a valorização do guarda municipal porque nós não podemos ter aí guardas respondendo processos por causa do sistema vamos melhorar essa ferramenta eu quero trazer uma novidade a gente participa de quatro cinco seis e já houve momento que eu participei de dez eventos de segurança pública municipal em uma semana e nessa semana nós tivemos na cidade de Itu onde participamos do Congresso Brasileiro de Guardas Municipais que é o sétimo Congresso e de lá nós tivemos uma notícia muito boa eu gostaria que fizesse uso da imagem por favor como eu havia prometido aos guardas municipais principalmente de Itabirito e novidades para os guardas municipais de todo o Brasil em especial de Minas Gerais é a questão do embrólio que se encontrava o porte de arma então está aí está aí um ofício da polícia da polícia federal e eu vou estar repassando a todos os senhores é de data recente do dia 24 onde esclarece totalmente a questão do porte de arma do guarda municipal e o porte de arma é prerrogativa de função o porte de arma institucional ainda vai depender de convênio com a polícia federal mas nós vamos solucionar isso ao andar da carruagem como eu estou aqui já com apenas dois minutos eu não vou poder citar cada um dos considerandos ali mas eu vou passar aos senhores já passei para dois ou três guardas e vamos estar aí passando para que toda a sociedade e principalmente os delegados de polícia tenham conhecimento que hoje em dia guarda municipal fazendo uso de sua arma pessoal ele tem porte de arma por prerrogativa de função não adianta sair por aí pedindo porte de arma pessoal para a polícia federal ela vai negar porque não é mais atribuição dela o porte de defesa pessoal como disse muito bem delegado deputado delegado Marcelo Freitas tanto no seminário nacional como aqui hoje nesse encontro estadual eu gostaria de saber da mesa a respeito do certificado que está na minha fala então eu gostaria que os guardas municipais de Itabirito ficassem de pé por favor já estou finalizando apenas os guardas municipais de Itabirito e os guardas de Ouro Preto que participaram do curso de nevilamento tático gostaria de chamar aqui a comandante enquanto é entregue o certificado aos guardas municipais que se encontram de pé e pela Carla por favor pode entregar gostaria de chamar aqui só um minuto eu vou passar essa parte para o presidente da mesa porque eu estou só adiantando e para finalizar a nossa fala tem mais tem mais a luta não para aqui agradecemos as intervenções do senhor Maurício Domingos da Silva comandante naval a presidência só pediu a palavra porque nós estamos a comissão a partir do momento que ela aprova um requerimento ela ela recebe o evento de forma institucional inclusive os senhores e as senhoras também caso queira nós podemos disponibilizar a cópia do evento que a TV Assembleia está gravando o evento para vocês terão as intervenções todas e isso é importante ficar registrado nos anais da Assembleia como um documento de áudio de vídeo com todas as falas então a partir do momento que a comissão aprova o requerimento ela recebe institucionalmente então as as ações da audiência pública precisam ser coordenada pela presidência da mesa e o deputado aqui é regimentalista então a gente obedece o regimento eu vou comandante naval eu vou solicitar ao senhor Maurício Domingos da Silva presidente da ONG SOS segurança da vida para se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para que possa sendo auxiliado pelo nosso assessor fazer a entrega formal aqui das moções o senhor pode ocupar agora o microfone e pode chamar para que a gente possa fazer a entrega inclusive acompanhado da da nossa Rosilene Ferreira dos Santos por gentileza o senhor tem a palavra nós iremos fazer a entrega simbólica para os guardas municipais de Itabirito nós pegamos aqui ali no nos certificados três nomes para que venha aqui na frente e receba esse certificado simbólico e o resto será entregue em mãos tá espetão vamos chamar Fernanda de Brito Nascimento Silva quem vai entregar vai ser o Espírito Naval faz a entrega vai ali do latinho a foto tirou a foto nós gostaríamos que o deputado sargento fizesse a entrega do certificado para o Samir Tales Ferreira de Assis para ele fazer a entrega para o seu Samir vamos pedir para o vereador o Iucinho da Tabu para fazer a entrega para a Edivânia Timóteo da Paz ela está inspetor inspetor sua palavra para falar um pouco com a turma e dar o descansar para eles poderem sentar acredito que os senhores e as senhoras podem se sentar eu quero fazer um agradecimento eu quero fazer um agradecimento rápido continuem assim guarda municipal de Itabirito continuem acreditando ousando tratando a sociedade da cidade de Itabirito com bastante humanidade a população de Itabirito precisa de guardiões e eu conto com os senhores porque eu quero ouvir e ver ocorrências de grande vulto na cidade mas principalmente elogios da população de Itabirito para esta guarda municipal muito obrigado fique aqui o meu respeito e a minha continência agradecemos mais uma vez o comandante naval vamos convidar a nossa comandante Itabirito a senhora Fernanda de Brito Nascimento Silva para que possa fazer uso da palavra a senhora tem a palavra se quiser tirar a máscara que a gente está no ambiente aberto fica à vontade porque a gente falar com a máscara é horrível primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos agradecer ao inspetor naval por esse momento agradecer aos senhores por essa oportunidade e a tropa presente parabenizar por ter concluído esse curso por estar acreditando no crescimento da instituição e também acreditando em mim que podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para o crescimento de nossa instituição aqui fica minha gratidão a Deus e a todos os senhores muito obrigado Fernanda de Brito Nascimento presidência vai abrir o microfone para outras três pessoas que queiram fazer alguma intervenção a nossa querida Fernanda foi brevíssima nas suas falas né eu ia dispor aqui pelo menos de mais três minutos para cada intervenção algum outro guarda municipal deseja fazer uso da palavra ok estamos todos contemplados na fala dos nossos guardas municipais que aqui já se manifestaram ok comandante naval para suas considerações finais por favor para finalizarmos eu tenho algumas palavras a dirigir aos senhores e senhoras mas aproveitar o momento eu estava falando com o deputado ali é muita coragem é muita coragem porque nós sabemos da problemática e polêmica entre as instituições e eu parabenizo pela coragem de estar à frente de um evento tão importante quanto esse porque isso é crescimento e para homenagear-lhe por esse momento a ONG SOS Segurança da Vida eu quero ver se a Irlaia está presente com a autorização da comandante Fernanda eu gostaria de chamar a Irlaia aqui para e chamar à frente da mesa dos trabalhos o presidente da comissão de Constituição e Justiça deputado Sargento Rodrigues à frente da mesa por favor Ilaya corrigindo a comissão não é de Constituição e Justiça nós estamos aqui à frente da comissão de Segurança Pública neste ato recebe das mãos da Guarda Municipal de Itabirito de Irlaia um diploma de honra ao mérito por trabalhos prestados à Segurança Pública do Brasil pela ONG SOS Segurança da Vida ao deputado estadual comissão de Segurança presidente da comissão de Segurança Pública Sargento Rodrigues muito obrigado brevemente finalizando quero agradecer a presença do meu amigo Lincoln da cidade de Araxá é uma honra em mais um evento ele está presente a Guarda Municipal de Araxá está em andamento e a luta ela vai a cada dia que passa sem muitos atropelos fazendo com que as guardas municipais não parem de crescer Itabirito está de parabéns Ouro Preto tem todo o meu respeito Correia da Guarda Municipal de Nova Lima muito obrigado pela sua presença gostaria de chamar aqui o comandante Marota por favor gostaria de chamar aqui a comandante a Sara com autorização da comandante Sara comandante Fernanda chamar a Guarda Municipal Sara para homenagearmos o comandante da cidade de Ouro Preto Marota Neste ato a homenagem é realizada para o comandante Marota da cidade de Ouro Preto é uma maneira simples e nós honrarmos as pessoas que tem lutado para o crescimento das guardas municipais eu finalizo agradecendo deputado federal delegado Marcelo Freitas e o deputado estadual Sargento Rodrigues Deus é fiel nós tivemos aqui 10 cidades presente distribuído por 3 estados e Minas Gerais mais uma vez mostrou a sua grandiosidade e Itabirito sai na frente parabéns 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 muito obrigado a todos a presença agradece a presença de todos os participantes de forma especial a presença aqui dos ilustres representantes das guardas municipais que aqui não só compuseram a mesa mas também participaram efetivamente aqui do evento o comandante naval senhor Maurício Domingos da Silva da Silva a senhora Rosilene Ferreira dos Santos da guarda municipal de Rondônia a quem agradecemos penhoradamente pelo trabalho incansável e também por todo o seu deslocamento de ônibus quatro dias para chegar até a capital mineira agradecemos a comandante Fernanda de Brito Nascimento Silva comandante da guarda municipal de Itabirito agradecemos aos guardas e as guardas municipais de todas as cidades que aqui compareceram para brilhantar o evento nós já passamos inclusive para a Rosilene aqui estão as cidades aqui o comandante naval me auxiliando aqui Itabirito Ouro Preto Nova Lima Belo Horizonte Santa Luzia Araxá Barbacena Poços de Caldas e os estados São Paulo Rondônia Minas Gerais se porventura alguma cidade não foi citada a gente pede desculpa mas o evento é sim a grande marcha azul marinho queremos agradecer o deputado federal Marcelo de Freitas ele precisou se ausentar porque tinha um voo então ele pediu que eu registrasse aqui eu pedi desculpas dele porque ele tinha um voo e precisava se ausentar então quero agradecer a todos agradecer aqui o chefe de gabinete dele o doutor Tadeu não é e a comissão de segurança pública da assembleia está à disposição dos senhores e das senhoras caso vocês tenham alguma sugestão de aperfeiçoamento no âmbito estadual de alguma legislação que diz respeito a guarda municipal e obviamente né seja compatível com o ordenamento jurídico eu estou é quando falo compatível com o ordenamento jurídico eu estou dizendo que a matéria não tenha visto iniciativa ou que seja realmente é de competência do estado membro me coloca à disposição dos senhores e das senhoras para poder aqui apresentar a matéria a lei estadual lei complementar 116 que nós entregamos para a da Rosilene ela pode ser copiada nos municípios ela pode ser copiada a deputada como é que eu faço para ter acesso a essa lei entra no site da assembleia vai lá em atividade parlamentar sai da assembleia consulte abre o link lei complementar 116 vocês vão achar facilmente o próprio celular vocês acham a lei olha chega no vereador da cidade fala olha nós queremos uma lei semelhante a essa adaptada a realidade municipal porque a lei foi feita no âmbito da administração pública estadual mas o mérito da lei o conteúdo do mérito ele não vai diferenciar não de município para outro município nós trabalhamos muito nesse projeto debruçamos um bom tempo fizemos diversas audiências públicas e com certeza vocês vão ter condições de pedir as câmaras municipais de vocês que possam produzir uma legislação como essa fica à vontade que nós já vamos encerrar a pergunta que não quer calar e sobre o Redis nós vamos sentar para conversar para facilitar a vida dos nossos guardas de Minas que está ficando muito tempo na delegacia com as apreensões com as prisões para apresentar o delegado vamos vamos sim eu disse aqui a Rosilene Rosilene e o que eu disse para você eu vou dizer novamente aqui não há nenhum problema em produzir uma audiência pública porque a audiência pública às vezes quem está de fora não sabe da importância que é uma audiência pública uma audiência pública de debates com debates propositivos quando eu falei aqui no início da minha fala eu disse que a Guarda Municipal ela precisa não só da identidade visual como vocês adquiriram o próprio nome Marcha Azul Marinho já traz isso contigo a identidade visual eu disse aqui que as instituições para solidificarem elas precisam ser colocadas um tijolinho de cada vez e que cada um de nós somos pedreiros vamos colocar engenheiro senão o engenheiro fica todo mundo cacique todos nós somos pedreiros da construção ou das construções das instituições nenhuma instituição ela nasce forte da noite para o dia nenhuma eu falo isso porque eu fui relator aqui da criação da Guarda Penitenciária em Minas Gerais em 2003 eu fui relator do PL 782 transformado na lei 14.600 95 de 2013 apenas em 2019 ela veio para dentro do texto da construção a polícia penal com o nome polícia penal e agora nós estamos votando vamos votar a emenda à construção trazendo a polícia penal para dentro do artigo 136 da Constituição do Estado que é a polícia penal em Minas Gerais já está em Brasília só que os Estados você tem suas forças estaduais independentes então é preciso trazê-la para dentro do texto da construção do Estado eu disse para a Rosilene o seguinte ele falou olha este é um assunto complexo que carece inclusive de estudos que eu já convencei com o comando da Polícia Militar me antecipando a isso porque você tem ali uma plataforma nós temos guardas municipais espalhadas pelo Estado inteiro no Estado de 853 municípios então você tem que ter padronização você tem que ter cursos para que você tenha acesso porque como é que você vai ter o acesso se você nunca viu a plataforma se você não padronizar se você não se qualificar para poder fazer o registro por quê? porque quem usa este esse Redis esse sistema já vem trabalhando com ele há muito tempo já tem ele padronizado já vem isso há décadas ele não vem da noite para o dia então é um assunto que é é possível fazer o debate é possível avançar na matéria só que nós temos fases né para se chegar lá então não adianta falar assim não entre na guarda municipal hoje amanhã daqui o Redis não, não é assim como é que é o padrão do Redis? como é que ele é feito? é possível disponibilizar em cada município? porque tem que ter padrão você não pode fazer isso igualzinho informação na área de inteligência são todos que têm acesso? não nem os próprios integrantes das forças de segurança têm acesso livre à área de inteligência da própria instituição por quê? porque você precisa ter aquilo ali compartimentado porque senão pode ser feito um mau uso não é? então nós temos que ter a clareza e nós temos que ter a maturidade para que o assunto possa ser debatido receber sugestões contribuições efetivas e execuíveis para que a gente avance no tema e possa ser tratado não precisa sequer de lei se a própria polícia militar entender que com o município X a guarda municipal está apta a fazer esse convênio e ter acesso a essa plataforma a própria polícia militar pode fazer não precisa sequer de lei mas se precisar apresentar projeto nesse âmbito após um debate maduro com contribuições efetivas execuíveis nós podemos fazer com a maior tranquilidade do mundo e primeiro o debate que é muito importante porque aí nós traremos as experiências de cada município guardas municipais já consolidadas pessoas que já estão há mais tempo no processo que possa vir aqui e dar de fato uma contribuição quando se aprova uma lei você ali também traz uma política pública por isso que deve ser muito bem construído ok Rosilene cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convida dos convidados e do presente determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe